Sozinho na cama com essa vontade querendo você Lógico Comer o uísque aqui Né filho? E agora a gente vai desligar porque Infelizmente não dá pra vocês acompanharem Agora é hora de ó Comer, passar bem aqui Ô sofrência Zulivre Aproveita e vai lá no canal Oficial da Araújo Se inscreva, tem muito mais lá pra vocês